As mudanças começarão a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de julho. A interdição será na Avenida Goiás, entre as avenidas Paranaíba e Independência. A previsão é de que as obras durem dois meses. Paciência no trânsito e obedecer as sinalizações serão muito importantes neste período de obras aqui, nesse trecho, que é apenas uma via da Avenida Goiás na área central de Goiânia, no sentido norte-sul, ou seja, vai começar aqui da Avenida Independência, para quem sobe a Avenida Goiás até a Praça Cívica, onde será feita a rede de drenagem para impedir enchentes em pontos críticos na cidade, como, por exemplo, na Rua 44, Praça do Trabalhador, Praça Cívica e Praça do Bandeirantes. E aqui também será concluída a primeira fase do BRT, que acontece na área central, na Avenida Goiás. Aqui é a sequência do trabalho do BRT, que está tendo agora continuidade, já chegou aqui na Avenida Goiás e vai subir a Goiás como um todo, pegar a 90, como já estamos trabalhando a 90, até chegar o Terminal Isidora. E atenção, motoristas! O trânsito será desviado para as duas ruas paralelas à Avenida Goiás, a Rua 70 para os automóveis e a Rua 68 para os ônibus. Será proibido estacionar do lado direito das duas vias. Além da rede de drenagem, a Avenida Goiás ainda receberá novas estações de embarque e desembarque de passageiros. A via será revitalizada, sinalizada e ainda terá calçadas com acessibilidade. É uma obra extremamente necessária para a Goiânia, é uma obra que vai trazer um benefício muito para a Goiânia, muito bom para a Goiânia, muito positivo para a nossa cidade e ela não será interrompida. Tem que ter realmente essa continuidade para que até a conclusão desse mandato do prefeito Willis, nós possamos estar entregando essa obra à nossa cidade. Vamos ao passo a passo a passo a passo.